Eu já não sei, sei de rir, sei de chorar. Para mim é mais do mesmo, apenas os processadores da Intel crasham, degradam. Outras informações reportam que isto acontece essencialmente nos processadores Kappa. Aqueles que as motherboards têm autorização para fazer overclock para além do que é de origem. Eu fiz um vídeo recente a explicar como é que funciona o TDP na Intel, como é que funcionam os clocks, como é que funcionam os turbos. Isto começou quando eu chamei a atenção, depois de estar cansado, que quase todos os tech youtubers estavam a passar a informação errada e aquilo que tu vês dos CPUs Intel a consumir e a aquecer não é de stock, é overclock automático, que algumas motherboards fazem. E agora aparentemente eles dão stress, eles degradam, não sei, para mim já é mais do mesmo. Estás a montar o teu novo PC e o preço do Windows deixa triste porque é a diferença entre conseguires comprar uma gráfica mais fraquinha ou mais potente. Tudo na vida tem solução. Vai a URCD Keys, escolhe o Windows 10 Pro e sim, podes usar esta licença para fazer upgrade para o Windows 11. Adiciona o código H25 e capum, tens o teu desconto. Depois para ativar, também é simples, copias a chave que recebeste, vais às definições, sistema acerca de, alterar a chave do produto e copias para aí essa mesma chave. Feito, o Windows está ativado e o Git está poupado. Para ti que ainda preferes a versão de 2019 do Office, por exemplo, é a mesma coisa. Adicionas ao carrinho, inseres o código, o mesmo, H25 e está resolvido. Portanto, sim, eu estou a afirmar que quase todo o conteúdo sobre testes de processadores, neste aspecto, está errado na internet. Existem exceções de pessoas, canais que ainda tentam mostrar como é que é a realidade nos processadores. Um deles é o Hardware Canucks, que eu tinha mostrado no outro vídeo, que testa o stock de Intel e depois o overclock automático de boards, que vai mudar de board para board e há motherboards que não fazem overclock automático. Temos o caso do Mike's Unboxing. O Mike's Unboxing, quando peguem alguma board, costuma explorar as opções que ela tem, o que é que ela faz em automático, o que é que tu podes alterar acima disso. É outro exemplo. E temos o Atrat, portanto, somos poucos a tentar mostrar as coisas como elas são, neste aspecto. Eu já tenho anotado para isto há muito tempo porque eu mexo com o Hardware. Só que nem sempre eu posso trazer tudo para o canal porque eu estou a fazer um trabalho para alguém. Alguém me está a pagar e quando sobra tempo eu trago, quando não sobra tempo eu não trago e depende se é interessante ou não. Por exemplo, tenho aqui um vídeo meu de uma motherboard Intel. Adivinhem? Não crasha, não sobreaquece, não faz barulho. É uma das motherboards que, da última vez que eu peguei, porque pode mudar com o update de BIOS, não há programas de temperatura, não há programas de instabilidade em automático. Porque em automático, ao contrário do que toda a gente tem dito, nesta motherboard, o processador não vai consumir nem 300, nem 320, nem 400, nem 360. O processador vai gastar exatamente o que diz na página da Intel, 253 Watt, pronto. Só que eu aproveitei um vídeo só para fazer um tutorial de como instalar a contact frame. Acho que é útil e não dava o tempo para fazer um vídeo completo. Possivelmente porque já quando acabasse este PC tinha outro à espera para ser montado. Tenho aqui mais uma foto de outro... Este acho que era um 13700 ou um 14700, não me recordo. Também outro PC que montei, que não tem problema nenhum de temperatura de VRM, de CPU, de nada. Tudo controladíssimo. Portanto, só para mostrar que eu tenho tido contacto com isto. E quando eu digo que uma coisa é possível fazer, ou que está certo ou que está errado, é depois de eu mexer nas cenas. Eu não sonho com isto. Tenho aqui um exemplo da... Eu estou logado na minha conta ao CCT. Portanto, eu faço o upload para aqui dos testes que faço quando mexo num PC. E tenho aqui... Já não lembro quando é, mas já tenho uns bons meses. E é um 13900K. E durante as 6 horas que decorreu o teste, quer dizer, 6 horas e meia, que são vários testes, tu vês aqui as temperaturas estão controladíssimas. Teve um pico de 85 graus, mas quando eu passo aqui o rato, são 70 e tal graus. E a motherboard era uma Strix Z790F, que é uma motherboard que eu nem recomendo, por norma. Mas, por outro motivo, ela veio aqui parar. E as temperaturas estão controladas. Quanto é que o CPU gastou? Não sei, vê tu. O pico máximo durante as 6 horas foi de 255 Watt. E a temperatura máxima durante as 6 horas e meia foi 85 graus. Mas, na prática, é um futuro nos 70s, que é exatamente o que acontece quando tu utiliza stock ou algo parecido. Que é o que eu faço em todos os PCs que monto. Às vezes é só 100% de stock, outras vezes é uma afinaçãozinha um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. Daí o serviço ser personalizado de acordo com o interesse, vontade e objetivo de cada um. Mas eu encontrei um bom exemplo dos PCs em que eu mexi, onde é algo praticamente o de origem. E temos boas temperaturas, bons consumos de energia, tudo controladíssimo. Ao contrário do que toda a gente diz na internet, ao mesmo consumo de energia, 200 e tal Watt, é mais fácil arrefecer um processador Intel do que um DMD. Está aqui. A não ser que eu tenha haqueado o site do OCCT, porque isto eu faço upload do programa, é automático. Eu corro o teste e ele sincroniza na minha conta os testes que eu fiz no passado. Para dar para consultar no futuro. Magia. E isto depois começa a parecer que eu estou a remar contra a maré, não é? Porque é complicado, é complicado. Por exemplo, aqui há muito tempo atrás, acho que em novembro, quer dizer, tenho ali a data. 5 de novembro, 2022. E eu avisei que os Ryzen iam queimar. Tenho ali a data, aqui, vejo aqui a data. 5 de novembro. Não é o 11 do 5. É 5 do 11, ok? Aqui aparece com o padrão americano. E eu avisei que ia queimar. E eu estava a alertar para o SOC. Até ser notícia, até ser sensacionalista a notícia deles queimarem fisicamente ser visível, ninguém alertou para isto. 5 meses depois, eu faço um vídeo a dizer, eu avisei há 5 meses que eles iam queimar. Adivinhem quantos CPUs queimaram Ryzen que eu montei. 0, porque desde que eu peguei nos CPUs, que eu comecei a alterar manualmente o SOC, antes de haver notícia em qualquer sítio. Posso parar por aqui? Não é preciso mais. Outro exemplo foi com, quando saíram os Ryzen 7000, que muitos deles eram instáveis com memória a 6000. Eu fartei-me de avisar e, verdade seja dita, que nunca houve nenhum lançamento de processador que me desse tanto dinheiro a ganhar como esse, porque eu fiz muitas consultorias de pessoas que tinham comprado Ryzen com memória a 6000 e aquela porcaria não funciona. E se foi montado na loja, vai para a loja, vem para trás e quando vem para trás ou continua instável. Ou, como eu vi várias vezes, simplesmente desativaram o XMP e fica a 4800. Fiz montes de consultorias só para resolver este problema. Porquê que ninguém avisou? Não sei. Talvez porque a AMD envia o processador junto com a memória a 6000. Todos os reviewers testaram com 6000 e é com 6000 que vai. E foda-se. Quem comprou depois que resolva. Nós vamos fazer o benchmark com 6000 porque a AMD mandou com 6000, portanto eles é que mandam. E eu pergunto-me porquê que isto acontece, porquê que somos muito poucos que alertamos para as coisas como elas são, em vez de simplesmente dar hype e mostrar que um CPU tem 7,3% mais desempenho que outro num jogo que tu até te esqueces dos FPS porque está a 220 ou 280, whatever. E eu acho que sei porquê que isto acontece. É que o conteúdo normalmente é feito a pensar em quem ainda não comprou. Se tu já compraste, o conteúdo normalmente não é feito para ti. A não ser que seja sensacionalista como, por exemplo, um CPU do AMD estar queimado, fisicamente queimado, porque é uma notícia fixe de se dar, dar clique. Quando tu já compraste, tu já não és um potencial cliente, ou menos provável de seres. Portanto, nem vais dar dinheiro aos fabricantes, nem vais dar views aos criadores de conteúdo, porque já compraste e normalmente tu queres ver é antes de comprar. Certo? É por isso que youtubers como o Mike's Unboxing, eu, vamos ter sempre assim uma barreira, é sempre complicado, porque uma parte do que nós fazemos é para quem já comprou. E o conteúdo que eu faço para quem já comprou é sempre o que tem, tirando exceções, o que tem menos visualizações, menos tempo de visualização, essas coisas todas. Nós somos penalizados por mostrar alguma coisa que é útil a quem já comprou. E depois, acredito que os youtubers normais de tecnologia nem sabem, por exemplo, que os pressadores têm overclock automático ou não querem saber. Possivelmente eles não têm contato com o material sequer. Por exemplo, a última vez que eu peguei nesta board, é importante dizer a última vez, pode ter mudado com update views, esta motherboard cumpre o TDP de Intel 253W. Esta, que é uma B760, também. Fora aquelas que eu já mostrei, que eu já peguei, e já peguei muito mais board, já mexi muito mais board. E eles nem devem ter contato com essas boards. Eles recebem um CPU juntamente com uma motherboard ou duas, normalmente as boards custam mais de 500€, é com aquilo que testam, e o que der, deu. O hardware unbox ainda se tentou já desculpar, antecipadamente, quando deu esta barracada com os pressadores, dos Intel, a dizer que ele testa de stock, que não mexe nos settings, para ter a experiência que um utilizador vai ter. Mas é a experiência do utilizador que gastou 500 ou 600€ na board. Se tu gastares 200 ou 300, em boards que aguentam o CPU, não tem problema, a VRM aguenta, tu não vais ter essa experiência. Então, é para demonstrar a experiência de que o cliente vai ter, mas qual o cliente. E nós testamos. Fairly stock. We load, you know, XMP expo, so stuff that we expect most enthusiasts would do, but we don't go and manually tinker with timings. We don't do any core overclocking, undervolting, tuning of anything like that. It's like, whatever the motherboard does, whatever you can pretty much call a stock configuration, that's what we tend to test, because we don't want it to be on us to have to validate the stability of one specific setup and then just blanket statement, attribute that to all configurations. Acho que está a ver aqui uma falta de transparência ou é impressão minha. E para gais como nós, às vezes é complicado, porque quem vê de fora, é difícil perceber porque é que eu ou outro como eu estamos, vamos estar certos, se todos os principais estão errados, isso não acontece, é ao contrário, certo? Portanto, se alguém que tem 100 mil visualizações disse que o processador está de stock a gastar 400 SWOT, ele é que tem que estar certo, não posso ser eu, não é? É um bocadinho complicado para quem vem de fora perceber como é que as informações são contraditórias, é só normal, se tu não conheces o meu trabalho ou de outra pessoa como eu, acreditar só eu que estou certo contra todas as probabilidades. É, não é? Eu sei, é instintivo, eu faço o mesmo com quem não conheço. Outra coisa que é complicada é que este tipo de coisas faz com que depois várias empresas tirem o suporte a este canal e não só a este, porque nós não fazemos o conteúdo correto para efeitos de marketing. Nós tentamos mostrar as coisas como são e não há alguma tentativa de criar algum tipo de hype ou entusiasmo ou Intel versus AMD ou a guerra entre... É só um produto que a pessoa vai comprar o ideal é que ela funcione, que o produto funcione bem. I guess. Sendo assim, para mostrar e provar o meu ponto e que eu estou chateado com a indústria de hardware e com o conteúdo de hardware, eu vou fazer duas coisas. A primeira eu já comecei, que é desviar-me um bocadinho do conteúdo mais técnico. Aos bocadinhos já comecei, portanto, quando sair um novo CPU que tenha algum problema, eu não vou avisar 5 ou 6 meses antes que ele tenha um problema e muito menos mostrar como se resolve como eu tenho feito até agora. É a minha intenção, não sei se vou mudar, portanto, se eu descobrir alguma coisa dessas, vou guardar para mim e para os meus clientes aquela estratégia de ficar a ver a casa arder. Não sei, acho que vou deixar a piada a isso. E a segunda coisa que eu vou fazer serve exclusivamente para mostrar, para provar que eu não estou aqui só a fazer clickbait ou a tentar convencer-vos que eu sou melhor e que me devem contratar a mim para receber o vosso dinheiro. De toda a fonte de rendimento que eu tenho enquanto at-rat, assim porque eu não ganho dinheiro só com isto, mas de todo o dinheiro que eu ganho enquanto at-rat e a trabalhar com hardware, criação de conteúdo, quando monto o teu PC, ou resolvo os blue screens do teu PC, novo, de tudo isso que eu faço a maior fonte de rendimento ainda é o meu site. São estas consultorias enquanto at-rat e, ok, não está aqui, mas quando eu monto um PC eu faço um upgrade ao PC, esse tipo de coisas, ele vem fisicamente até a mim, tu trazes-me o PC, não é? Portanto, estes serviços que me dão mais dinheiro que as visualizações, os patrocínios, os subs e não sei o que, tudo junto, eu vou suspender todos os meus serviços nas próximas duas semanas. Eu vou capar a maior fonte de rendimento do at-rat só para provar que eu não estou a fazer isto com o incentivo de dizer contrata-me a mim, esquece os outros, que o mundo está errado, só eu é que estou certo. Porque mesmo que me queiras pagar não vai ser possível. E quando compras uma APU Ryzen das novas, os novos APUs, que eu não recomendo mas eu também estou errado, portanto, compra das novas APUs, faz assim, compra memória 6400, memória RAM DDR5 6400, porque é o que todos estão a testar com, com 6400, ou todos testaram, eu vi no início, todos testaram com 6400, eu cheguei a comentar isso em live que acho que não é boa ideia, mas, compra uma nova APU Ryzen, usa 6400, está bem? E quando mais tarde eu reabrir o serviço, contrata-me a mim.